Rapaz, a dor da perda é algo imensurável. É imensurável. Eu tive contato com pais e mães que perderam seus filhos. Rapaz, é algo surreal. Assim, eu chorei com muitos pais, chorei com muitas mães que perderam seus filhos e filha única, um companheiro nosso, 21 anos, semaneurismo, morreu. E ele disse, Guilherme, eu não vivo mais, eu existo. E assim, sempre nas minhas palestras eu costumava dizer que essa era a dor mais aguda que o ser humano pode sentir. É a dor da mãe, de um pai, que perde um filho. É uma coisa, assim, surreal. Imensurável, né? Não dá, não dá. Engraçado, eu estava fazendo uma palestra no Centro Espírita do Chico Xavier, fundado por Chico, Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Casa do Chico, onde eu fui lançar meu primeiro livro. E eu estava falando isso, que a dor mais aguda que o ser humano pode sentir é a dor de um pai e da mãe que perde seu filho, que perde um filho. Eu falando isso, falando, falando. Quando eu terminei a minha palestra que eu saí, a Célia Diniz, que é quem cuida do acervo do Chico lá no Centro do Luiz Gonzaga. Inclusive, aquele filme As Mães de Chico conta a história da Célia, que ela perdeu dois filhos, inclusive ela recebeu carta do Chico. Eu falando que a maior dor do mundo era a dor da perda de um filho que não tinha uma dor maior do que aquela. Quando eu saí, que ela subiu, pegou o microfone, disse, Guilherme, eu vou discordar de você. Aí eu disse, não é possível. Qual é a dor que pode ser a dor maior do que a dor de uma mãe que perde um filho, Ricardo? Aí eu digo, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Ela disse, Guilherme, eu também falava isso. Eu dizia a mesma coisa de você, que é uma dor imensurável, que não tem como superar a dor de uma mãe. Porque quando os pais vão na frente, a gente já espera, mas quando os filhos vão na frente, a gente deixa de viver. A gente só faz existir. Eu falando isso, lá no Rio de Janeiro, quando eu terminei de dizer a mesma coisa que você está dizendo, veio uma senhora, olhou para mim e disse, Célia, a minha dor é maior do que a sua. Quero ouvir o que ela vai falar. Ela disse, Célia, você é espírita, recebeu duas cartas, saiba onde estão os seus filhos. Pois eu tinha uma filha. Célia, minha filha, ela é usuária de drogas, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Minha filha é única. Eu não sei se minha filha está viva, não sei se minha filha está morta, eu não sei se minha filha está presa, se está presa em algum lugar, se está em algum hospital. Há dois anos que eu procuro minha filha. Foi vendida para tráfico humano. Tráfico, tráfico humano. Eu não sei se ela está viva, se ela está morta. Eu vou dormir, tenho sonhos que minha filha me acordou toda suada e olho para a porta na esperança de minha filha entrar por aquela porta. o telefone da minha casa toca, meu celular toca, eu vou atender quando eu vejo um número desconhecido na esperança de ser alguém trazendo informação da minha filha. Célia, você sabe onde estão os seus filhos, você já recebeu carta do Chico e tudo. Eu não sei onde está a minha filha. A Célia disse que ficou tão impactada que depois desse dia eu nunca mais comecei a dizer que era a maior dor do mundo. E eu parei para refletir e você parar para pensar, a pessoa que tem que desaparecer, um filho desaparecido. Você já teve ocasiões, eu lembro de eu, às vezes eu saí com um sobrinho, que eu não tenho filho, mas às vezes saí com um sobrinho e tal, e de repente por uma festa, um parque de diversão, ele se perdeu, você fica desesperado. Por alguns minutos. Agora imagina essa constância em a vida. Pois é. Aí o que aconteceu? Com esse caso, eu me lembrei da história da mãe do Galdino, que a gente passou aqui, a Dona Maria. Aí quando eu estive no Ceará, eu aproveitei essa situação para perguntar a ela. Eu disse, Dona Maria, eu gravei, eu tenho esse vídeo com ela. Dona Maria, me diga uma coisa, a senhora viveu a dor da morte do seu filho e a senhora viveu a dor da separação, do desaparecimento, melhor dizendo. O que é que deu mais para a senhora? A dor da perda do seu filho ou a dor do desaparecimento? Aí eu gravei. Ela olhou para mim, e aí deu um sorriso. Ah, Guilherme, quando eu encontrei a orçada do meu filho, eu voltei a viver. A dor do desaparecimento para mim doeu muito mais. Quer dizer, assim, na minha opinião, na minha concepção, eu acho que não dá para você mensurar o que é que dói mais. Acho que cada caso é um caso aí. Não sei se você... Você acaba de assistir a um corte para você acessar o conteúdo na íntegra. O link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal. No canal.